Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Estou aqui de frente à Câmara dos Vereadores em dom e licença. Olha aí. Câmara dos Vereadores. Vim aqui passar no médico, gente. No médico por causa da minha vista. Que estou com problema aí na vista, né? Mas, Deus está no controle de tudo. E creio que já deu tudo certo, em nome de Jesus. E hoje tinha médico aqui na cidade de Donho Sérgio. E vim passar hoje aqui. Olha que lugar lindo. Então, gente, o vídeo aqui é pequeno, né? Acabei de sair do... Do oftalmologista. Passei nele. Ai, Deus. Graças a Deus. Passei do médico aqui. E agora estou voltando para casa, né, gente? E Deus veio ter misericórdia. Ele falou que foi um pequeno derrame que deu aqui no meu olho. Por isso que está assim. Passou um soro para mim estar lavando durante uns dias. E aí vamos... Deus vai dar vitória, em nome de Jesus, né? Já vim fazer a minha parte. E creio que agora vou ficar boa dessa vista. Esse vídeo vai ser pequenininho, gente. Estou saindo agora. Passei no fotomologista. Foto fotomologista. Ha, ha, ha.